Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega cobrou dos representantes de supermercados e da indústria de alimentos o repasse da redução dos tributos na cesta básica. Mântega se reuniu com o setor para discutir de que forma a redução dos impostos pode chegar mais rápido ao consumidor. Veja como foi a entrevista concedida pelo ministro à imprensa. Eu acabei de fazer uma reunião com a Associação Brasileira de Supermercados e com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para discutir a implementação da redução de tributos na cesta básica, nos produtos que ainda faltam, que ainda tinham tributos na cesta básica. Foi uma reunião boa, importante, o setor todo gostou muito das medidas e se comprometeu a repassar essa redução de preços o mais depressa possível para os produtos que estão aí contemplados. Nós temos alimentos e nós temos produtos de higiene e limpeza. Para nós, do governo, é importante que essa medida chegue logo às prateleiras dos supermercados para beneficiar a população brasileira. Esta é uma medida que beneficia praticamente todos os brasileiros, mas particularmente aqueles de menor renda. São aqueles que gastam uma parte maior da sua renda em alimentos, que são os segmentos da base da pirâmide social. E também para que isto logo chegue nos índices de inflação, de modo a que a inflação caia mais rapidamente a partir dessas medidas. Os cálculos que estão sendo feitos do impacto na inflação diferem pelos analistas. Alguns falam em 0,2, 0,3, outros falam em 0,5 ou 0,6. Não sabemos exatamente. Vamos saber depois em que o IPCA captar essa redução. É importante saber que os supermercados, a rede varejista precisa de alguns dias para essa implementação. Porque alguns estão fazendo cálculos para saber por quanto eles vão receber os produtos da indústria, qual é o efeito total que vai ter em cada produto, mas eles se comprometeram a serem os mais rápidos possível. Essa medida que nós estamos tomando, ela está afinada com a prioridade que temos de reduzir tributos no país. Esta é uma prioridade deste governo e nós estaremos reduzindo tributos de vários segmentos da sociedade brasileira. Tanto da produção quanto do consumo. Nós temos privilegiado a redução de tributos para investimento, para financiamento, para novos empreendimentos. E temos também reduzido tributos para o consumo, o consumo da população. No caso da cesta básica, uma boa parte dos produtos já estava desonerada dos tributos federais. Estou falando só dos tributos federais, que são PIS e COFINS, em geral uma alíquota de 9,25% e do IPI, que ainda restava em alguns produtos. Então, dessa forma, nós estaremos cada vez mais liberando recursos para que o consumidor possa ter outras alternativas. Ou seja, se o consumidor vai gastar menos com alimentos, ele vai ter mais recursos para comprar outros produtos. Ou mesmo produtos alimentares que não fazem parte da cesta básica. Ou bens duráveis, que possam estar sendo almejados pelas famílias brasileiras. Então, é uma medida importante. Beneficia o consumidor, a família de baixa renda principalmente, mas a família de renda média também. E também beneficia a luta contra a inflação que o governo vem travando, de modo que teremos certeza que ela vai permanecer sob controle. Era isso. Ministro, boa noite. Eu queria saber qual é o espaço que ainda fica para a desoneração ao longo do ano, quanto que sobrou. E qual o próximo setor que pode ser beneficiado com as desonerações? O que falta daqui para frente? Nós estamos desonerando, por exemplo, a folha de pagamentos. É uma desoneração importante, porque ela reduz o custo da mão de obra, sem prejudicar os trabalhadores. Nós estamos generalizando essa redução do tributo. Ela começou em 40 setores, agora já são 40 setores que não pagam mais a contribuição patronal do INSS. E agora estamos examinando novos setores que demandaram essa redução. Estamos avaliando a pertinência do pedido, a importância econômica de fazermos isso e a disponibilidade de recursos do governo para poder abrigar isto. Existem outras necessidades de redução de tributos que também estão prontas para serem feitas, ainda não foram feitas, porque nós não temos ainda o orçamento aprovado. Sem o orçamento aprovado, nós não podemos fazer reduções de piscofins de outros produtos que já estão na pauta para isso. Então, há uma programação de desonerações de vários setores. O ano passado, nós reduzimos 46 bilhões, foi a desoneração. Este ano, nós deveremos desonerar 53 bilhões de tributos no país. Isso é bom, porque reduz o custo, torna o produto brasileiro mais competitivo e mais barato para o consumidor. Portanto, é uma medida que aumenta a produtividade e a competitividade da produção brasileira. E, sem dúvida nenhuma, beneficia o consumidor. Hoje, o consumidor pode comprar um carro com uma lita mais reduzida, pode comprar uma geladeira, um fogão, linha branca, cesta de consumo, vários produtos, móveis, materiais de construção, pode fazer investimentos com menos tributos e com taxas de juros mais baixas. Então, este é um movimento de redução de tributos que vai continuar nos próximos anos, até que o Brasil tenha uma tributação mais compatível com os nossos competidores, de modo que a produção brasileira seja mais competitiva. 53 não é de nova. Assim, a continuação da folha de pagamentos, continuação, e novas, sim, como, por exemplo, a cesta básica é uma nova desoneração. Então, o impacto desta medida, neste ano, é de 5 bilhões e meio, 5 bilhões e 500. Porém, quando ela for anualizada, essa medida é permanente, essa redução de tributos é permanente, ela não volta. No ano que vem, em 2014, serão 7 bilhões e 400 de redução de tributo para a economia brasileira. Oi, ministro. Boa noite. Aqui, boa noite. Ministro, como é que o pessoal se comprometeu a repassar isso para o preço? Como é que o governo vai se certificar de que esse repasse está sendo feito mesmo? De alguma maneira vai fiscalizar? Se o senhor cobrou algum tipo de contrapartida deles, manutenção de emprego ou qualquer outra coisa do tipo? São essas duas coisas que eu queria perguntar para o senhor. Obrigado. A contrapartida é repassar para os preços desses produtos a redução do imposto. É isso que é o que nós esperamos. As demais contrapartidas virão automaticamente. Por quê? O que vai acontecer? Eles vão vender mais produtos e eles já me apresentaram um plano de investimentos, um plano de expansão da produção de alimentos no país. O faturamento deles, no ano passado, foi 425 bilhões de reais. Ou seja, é um setor que está indo muito bem, que está se expandindo, não sentiu crise e pode crescer ainda mais. É muito importante para o governo porque ele gera muito emprego. É um setor que gera muito emprego e atende necessidades básicas da população que é alimento. Então, automaticamente, eles farão isso. Como nós vamos verificar? Nós temos um sistema de acompanhamento de preços aqui. A CEA, Secretaria de Acompanhamento Econômico, ela me traz a evolução de todos os preços. Todos os setores em que nós demos algum benefício, que nós fizemos alguma redução tributária, nós acompanhamos os preços, inclusive os setores que tiveram alíquota de importação elevada. Nós acompanhamos para, eventualmente, reverter medidas se houver abuso na elevação de preços. Nesse caso de alimentos, nós teremos os índices de inflação, que já medem isso. O IPCA tem um componente, a alimentação é o principal componente do IPCA, pesa 23% no IPCA. Então, ele é facilmente verificável, mais pela CEAE. E tenho certeza que os senhores estarão fazendo o seu trabalho também acompanhando a evolução dos preços desses produtos. Esperamos que carne, todos os tipos de carne, tenham uma redução importante. Carne é fundamental para a população brasileira. Carne de porco, carne de vaca, peixes, etc. Então, todas as carnes foram desoneradas. Então, isso é fácil de controlar, verificar se o preço caiu ou não. Então, estaremos acompanhando com os senhores. Eu acredito, pela disposição do setor, vieram todos os grandes atacadistas, todas as grandes redes estavam aqui presentes. Todos eles falaram que vão repassar o mais depressa possível para os seus produtos. Alguns falaram que passaram o fim de semana fazendo cálculos e se preparando para fazer esta redução de tributos. Então, acredito que a redução de preços nos alimentos já está acontecendo. Oi, ministro. Boa tarde. Essa medida, além de ter um impacto direto na inflação, por tornar os produtos mais baratos, e também de próprio consumo, ela movimenta mais a economia. Quer dizer, as pessoas vão consumir mais agora, que o produto está mais barato, do que consumiriam em um cenário sem essa medida. Ou seja, é mais um esforço do governo também para estimular a economia do lado do consumo, além das medidas de investimento. O senhor está mais otimista? Como é que o senhor está vendo esse começo de ano? Essa medida pode estimular uma área da economia que a maior parte dos analistas dizem que já está um pouco cansada, fastigada, que é o consumo das famílias? Obrigado. Eu não acredito que essa área está cansada. Não notei nenhum cansaço nos supermercados que aqui estiveram. Estão todos animados, porque, de fato, é um setor que cresceu muito por causa da inclusão social que foi forte. A classe média, aqueles 40 milhões de pessoas, indivíduos que entraram na classe média, tiveram o seu poder aquisitivo elevado. Todos eles, a primeira coisa que eles fazem é consumir alimentos. Então, é um setor que vem crescendo há alguns anos, numa trajetória forte. Vão continuar crescendo, eles estão animados com isso. Nos interessa que eles façam investimentos. O ano passado não fizeram muito investimento. Eles devem ter queimado estoque, etc. Então, vão fazer investimentos também no setor. E, de fato, nós esperamos que eles cresçam mais e deem a sua contribuição para o crescimento do nosso PIB, que em 2013 será um PIB bom. Bom, outros setores já vieram pedir desoneração. E o senhor falou que esse ano são 53 bi já estimados. Esse valor já contando com potenciais setores ou não? E que setores são esses que estão na fila? Não, na fila são setores que eu não devo mencionar aqui, mas vocês podem imaginar, todos que não entraram na folha de pagamento, está todo mundo pedindo. Então, são todos aqueles que ainda não entraram. Nós temos que analisar setor por setor, porque, às vezes, há uma heterogeneidade no setor. Então, dentro do setor, você tem empresa que quer e empresa que não quer. Porque, por exemplo, a empresa que mais quer é aquela que tem a maior folha de pagamentos. Mas algumas empresas terceirizaram a sua folha. Então, para elas não é conveniente, porque elas vão pagar um tributo sobre faturamento, mas não vão ter uma vantagem de deduzir o pagamento da contribuição. Então, cada setor tem que ser discutido conosco, nós trazemos todo o setor inteiro, tem que haver uma homogeneidade no setor, e só depois é que a gente faz a medida. E é claro que, além disso, tem que ter recurso. Mas os setores que vão contemplar esses 53 bilhões são aqueles que já estão decididos, e não os setores que ainda não estão decididos. Então, esse é um processo contínuo, onde os setores demandam, e nós vamos analisar. A cada dia tem novos setores que pedem e que tentam entrar nessa modalidade. Ela disse que a queda nos preços dos alimentos ficaria entre R$ 9,25 e R$ 12,5, que é a alíquota do Piscofins e do IPI para alguns produtos. Hoje, aqui na entrada, os empresários disseram que essa redução ficaria mais ou menos entre 3% e 6%. O senhor chegou a falar nesses percentuais com eles, por que fica menor do que é, de fato, a carga? Alguns setores têm a questão de aproveitamento de créditos. Hoje, eles têm crédito, e quando você termina com o tributo, eles não têm como aproveitar os créditos na ponta. Então, isto são questões setoriais que nós vamos resolver, tecnicamente, de modo que o efeito da medida seja o mais amplo possível, se aproximando desses valores que foram mencionados pela presidenta. Então, quando é 12%, é porque ela está incluindo o IPI. Piscofins mais IPI dá isso no açúcar, acho que é pasta de dente. E outros setores só têm o Piscofins, porque já não tem IPI, e alguns têm um pouquinho de crédito, mas a tendência é que a maioria esteja próxima dos 9%. Obrigado. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. O ministro se reuniu com representantes de supermercados e da indústria de alimentos para discutir de que forma a redução dos impostos pode chegar mais rápido ao consumidor. A medida vai beneficiar principalmente os consumidores de baixa renda. Continue na NBR, a TV do governo federal.